bom eu tô aqui de novo no canal né eu acho que estou nessa vez nesse momento aqui um pouco repreendido por mim mesmo né porque aconteceu um negócio que me deixou um pouco infeliz confesso pra vocês aí que foi bem feliz na minha parte aqui né porque é algo que eu usava bastante né eu gostava beleza de verdade mesmo eu fazia vários vídeos com isso inclusive e é o seguinte cara basicamente eu fui banido no nimes fighters e vou explicar pra vocês aqui hoje como é que eu tomei ban e o que eu vou fazer agora ok bom eu tomei banho acho que foi no dia deixa eu ver aqui dia 20 por aí eu acho que vocês vídeo dia 27 ou 28 então depende muito tá bom não vou levar muita pressa para gostar esse vídeo não tá bom eu tomei banho por eu acho que você já tem imagino porque né mas era óbvio né não era nenhum segredo teve alguns dias aí que eu deixei até vazar um pouquinho e mas é o seguinte bom eu tomei um shadow banho não foi um banho normal tá rapaziada o shadow banho caso você ainda consegue entrar dentro do jogo tá só que ele vai ser tipo um banco psicológico e como é que os carinha fala aí não é só banho psicológico mas eu tô nem aí então vamos lá seguinte eu posso entrar no jogo normalmente né só que não vou poder andar fazer trade também nem para dar meus itens para alguém eu não posso então ele vai ficar lá mofando no meu perfil meu jogo né e cara se eu girar vai ser aquele trem lá que eu vou pegar só comum então basicamente jogo para ali para mim tem vezes que eu não consigo nem andar pra vocês verem pra vocês tem ideia tá então é como se tivesse jogado tá bom é o bom disso mesmo é que eu peguei ele esse ban logo mais no final do jogo né porque falando sério de onde me faz está caindo tá e eu mesmo tinha parado um pouquinho de jogar já tava focando mais no anime de ventros né que eu tô curtindo mais tô me divertindo mais ok e eu acho que não é nenhuma novidade que o anime de fato está chegando ao fim dele né tá chegando ali numa parte ali que não tá dando mais então acho que eu acho que não só eu mas muitos outros estão parando também de jogar cara sinceramente aí ok eu usei o negócio de legal sim sim eu usei óbvio óbvio que usei né questão que tomaria banho mas é o seguinte e eu usava usava esse negócio tá pensando mas não sou eu que usa cara qualquer a maioria dos cara forte usa também te garanto isso mas obviamente que vai afirmar que não né afinal eles quer preservar a conta deles e eu também queria preservar a minha mas pelo visto já era ok eu nem tava jogando muito jogo quando eu tomei esse shadow banho falar a verdade eu acho que eu tomei shadow ban depois que eu fiz o outro vídeo lá não sei eu não lembro direito qual foi o vídeo mas foi um vídeo bateu 14 mil visualizações e ok eu acho que na verdade foi um negócio do ilusionista é eu acho que foi e aí eu tomei ban rapaziada e é basicamente isso mano não tem muito que eu possa fazer mais ok então anime fighters acabou pra quem quiser ver eu tenho a playlist com mais de 140 vídeos aqui no canal tá eu acho que esse vídeo aqui vai ser o último né então tem um início meio e fim essa história minha no anime fighters e é isso ok então ela chegou ao fim beleza deixa eu ver certinho aqui são são exatamente 143 vídeos esse aqui é o número 144 do anime fighter beleza então isso foi uma história longa bem diferente pra mim ok porque eu gastei muito tempo nesse jogo 3 mil horas ok não tenho nenhum jogo destino eu tenho isso ok mas é isso aí eu ainda tenho meus servidores VIPs aí é só entrar no discord aí também e tenho também no meu servidor discord várias informações sobre o jogo ainda mas eu mesmo tô de fora e é isso valeu falou e mais uma vez como em tanto tempo tchau